Fala galera, beleza? Ali de Lazer aqui trazendo mais um vídeo para o canal Brother VM Galera, estamos aqui de novo no Tekken 7 Vamos fazer aqui uma batalha arcade Com outro carinho para vocês verem Dessa vez vamos com o Kazooie No vídeo anterior que eu fiz com o Jin Vamos fazer com o pai Bebidinho, bora Bora lá Kazooie O padrão mesmo Nem personagem é ele Vamos ver quem vai ser o primeiro oponente Beleza, não lembro o nome desse carinha aí Vamos lá Vamos lá Eita Chega Bem doido Bora Bora Beleza Beleza Vem, 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 vem Toma Aê, beleza galera Perfeito Você ganhou Você ganhou Patético Uma força do miserável Uma força do miserável Você ganhou Você ganhou Você ganhou Você ganhou Sim 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 Sim, vou insistir em bater Round 2 Ronda 2 Ronda 2 Beleza 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 Treta Treta de irmão Agora Vou tentar Vou tentar Vou tentar Lançar 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 Boa Boa ta Dá uma avadora Dessa na cara Dos mano Caramba Só tem treta De família Vou treta Com o pai agora, né? Não bastou. Ele bateu no irmão, agora ele bateu no pai, ó. Beleza. Boa! Eita! 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 sempre dá um pau na gente não tem jeito a forma vai vender louco vai virar um monstro ele pensando a gente vai ou não beleza quem vai ser e lascari a cum o maluco é bravo esse é bravo mesmo a lua de sangue o olho tem o que o mesmo o número no luxo Vamos ver então. Se acha demais, né? O que é da mãe? O maluco defende tudo, rapaz. Nossa, que pau, hein? Vamos, vamos tentar ganhar ainda. Toma, amavadora. Boa, galera! Quase. Renda 2. Lançar. Errou. Fica só na mesma coisa, não, rapaz. Ah, sai com esse foguinho miserável aí. Eita! Ficou bravo, ficou bravo. Eita! Ficou bravo, hein? Olha o quanto de vida que ele tira, hein? Vai daqui, vai dessa casa? Não. Vai morrer no especial, então. É, nem deu. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe seu like. Compartilhe aí com seus amigos, galera. Quem chegou agora e não é inscrito, se inscreva aí. Agradeço pelo que vocês têm dado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Ficou bravo. Ficou bravo. Ficou bravo. Ficou bravo.